Bom momento do Imperatriz Ellison, bola na área, tocou, mandou seguir, é pênalti! Penalidade máxima assinalada pelo Sr. Antônio Dib de Moraes. Tensão aqui no Almeidão, torcedor vaia. Antônio Dib de Moraes autoriza, sinaliza que não pode haver invasão de campo. Tá autorizado, partiu para a cobrança, defendeu o Felipe! Mas Jean Carlos dá aquela respirada, tá concentrado como quem vai bater no gol. Ou quem sabe pingar lá na grande área. Partiu Jean Carlos, mandou a bomba! Ah, pegou o Edson! Centra, posiciona. Vai para a bola. Autoriza Léo Simão. Perto dele também o Dudu. Jean Carlos, bateu para o gol! Gol! Do craque do jogo, do Náutico! Jean Carlos! Não foi nem aquela pancada que a gente sempre espera dele, né? Dessa vez foi com jeito. Jean Carlos, carregando esse time nos ombros. Com muito desfalques, nove desfalques do time do Náutico. Aos 46 do segundo tempo, manda para o fundo do gol. No cantinho do Edson Marden. Que até foi na bola, mas não conseguiu alcançar. Três para o Náutico, dois para o CRB. Como eu falava, é o gol. Muda a voto agora, né, Fernando Campos? Eu falava, não tinha nenhum problema. Vamos esperar, tá no regulamento. Vamos esperar o final do jogo, né? Falta, perto da grande área. Com Jean Carlos em campo é sempre perigo, né? E vem o Esporte, Marquinhos balançou dentro da área. Vem Marquinhos, deu voltando. A batida para o gol! Gol! Vai Esporte! Vai Elton! Para a festa da torcida rubro-negra na Ilha do Retiro. É gol rubro-negro! Elton é o nome da fera na jogada do Marquinhos. Deu voltando, Elton. Perna esquerda, canto esquerdo do goleirão Michael Clayton. Que nada pode fazer. Inaugurando o marcador na tarde de hoje na Ilha do Retiro. Elton! Agora Esporte 1, Santa Cruz 0. O que é que só você viu? Felipe Rolim! Primeira comemoração do Daniel Paulista, né? Precisando muito dessa vitória. Pulou demais. Ele domina, para, prende. Observa bem. Segura um pouquinho mais. Perna à direita. Jogou para a área. Rafael Sobbs bateu! Gool do Ceará! Rafael Sobbs, o primeiro dele na temporada. Agitando a galera por isso. Cumprimentado por todos os companheiros de equipe. Rafael Sobbs. A bola chegou mastigada lá na grande área. Ele recebeu, limpou e tocou entre o goleiro e a trave. A bola foi para o fundo do gol. Rafael Sobbs desencantando com a camisa alvinegra. Entre as pernas do goleiro, hein? Entre as canetas do goleiro. A bola foi para o fundo do gol. Rafael Sobbs. Marcando o dele. Deixando o torcedor do Ceará confiante. Um para o Ceará, zero para o River. Isso a gente falava do Rafael Sobbs. Está aí ele marcando o gol. Fernando Campos. Não dá para criticar chefe, não dá para criticar centroavante. O goleiro prejudicando ali o tempo de reação. Olha o Ricardinho cruzou. Rafael Sobbs! Gol do Ceará! É dele, dele, dele de novo. Rafael Sobbs! Ele gostou de voltar a fazer gols. É o segundo dele no jogo de novo. Olha só. Ricardinho fez o cruzamento. Rafael Sobbs. Sobriu, toca de cabeça. Manda no cantinho do goleiro. Mais um do Vozão. Mais um do Rafael Sobbs. Rafael Sobbs desencantando. Que noite especial para ele, hein? É o segundo do Ceará. É o segundo do Vozão na Copa do Nordeste. O Vozão que vai subindo também na classificação. Dois para o Ceará. Dois do Rafael Sobbs. Zero o River. Fernando Campos. O homem chegou, né? Chegou para resolver. Agora, enfim... O chute. Não chuta. Toca na bola. Fez a tabela. Passou. Cruzou. Desvio para o gol do... Rafael Sobbs. Gol do Ceará. Três vezes ele. Rafael Sobbs. Camisa número 11. A tabela. Boa jogada entre Samuel Xavier. E lá na direita o cruzamento feito. Rafael Sobbs toca de cabeça no canto do gol. No canto do goleiro. Vinícius fez o cruzamento na medida. Rafael Sobbs toca de cabeça. É o terceiro dele. Já podemos até cravar o craque do jogo, né? É, não precisa falar. Muito dificilmente vão tirar esse título do Rafael Sobbs hoje. Três para o Ceará. Zero o River. Fernando Campos. Oportunista com repertório de finalização. Bem posicionado. Mais uma assistência do Vinícius da temporada. Tchau. Apenas ti Williams. É, sim. Tchau. Apenas ti Williams. Visualizar o approve. Vão 1941. Apenas зан��. Tchau via. Obrigado.